Por trás de cada máscara tem um sorriso querendo sair E a gente vai seguir com cuidado pra que a vida consiga seguir Depois de tanto lavar as mãos, vai chegar a hora de lavar a alma Todo mundo de novo criança, crescendo cheio de esperança De sonhar, de sonhar, renascer, renascer De mudar, de mudar, de viver, de sonhar, renascer, renascer Sinaf, seguros para uma vida melhor Música